A América Latina tem uma nova crise diplomática entre os países. Depois de meses de impasse entre Venezuela e Guiana, em torno da região de Esequibo, agora são Equador e México que protagonizam o cenário político internacional, após uma invasão equatoriana na Embaixada Mexicana. Mas você quer entender como esse conflito começou? Hoje, o Estadão te explica isso. Tudo começou com comentários do presidente mexicano sobre a violência na campanha presidencial equatoriana de 2023, durante a qual o candidato Fernando Villavicencio foi assassinado, o que, segundo ele, provocou um aumento na popularidade de Daniel Noboa, que se sagrou vencedor. Em resposta, o Equador expulsou a embaixadora mexicana Raquel Cerur do país. Já o México concedeu asilo político ao ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, acusado de corrupção. Só que na última sexta-feira, a polícia equatoriana invadiu a Embaixada do México, em Quito, para prender Glass. A invasão foi condenada por diversos países e organizações internacionais, como o Itamaraty e a ONU, por ser uma clara violação da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Em um comunicado, o Itamaraty condenou a medida do governo equatoriano, afirmando que constitui um grave precedente nas relações diplomáticas. O México reagiu furiosamente à invasão, rompendo relações diplomáticas com o Equador e expulsando todos os diplomatas equatorianos do país. O governo mexicano também anunciou que vai levar o caso à Corte Internacional de Justiça. O corpo diplomático mexicano, temendo por sua segurança, deve sair de Quito no domingo, em um voo comercial. Adicionalmente, México deve cumprir as obrigações contenidas na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2002 e na Convenção Interamericana contra a Corrupção de 1996. Para o Equador, nenhum delinquente pode ser considerado um perseguido político. Confira todos os detalhes dessa crise diplomática na América Latina no site do Estadão.